Então o blush, se não souberes onde aplicar, isso é super fácil. De frente para o espelho, sorriso, é nestas zonas... Eu vou tirar os óculos, porque senão... Cá está o corretor, aqui nesta parte. Eu tenho que chegar aqui, como tu vês, eu tenho esta parte vermelha, que é dos óculos. E depois, aquela esponja que eu te mostrei um bocado, esta... Com o pó, fica espetacular. Primeiro, misturo muito bem o corretor debaixo da vista, aqui na zona à volta do nariz. Fica ótimo. Tenho aqui uma espinica, como tu vês, mas eu chego aqui e ali desaparece tudo. O blush, como eu te estava a explicar, sorriso e aplicas nas partes mais salientes. Ao para cima, sempre ao para cima. Que é para dar a sensação que o teu rosto é mais longo. Principalmente eu tenho uma cara relonda, não é? Pois. E este ainda é... ajuda ainda mais. Sempre este movimento. O bronzer, aquele produto que eu te mostrei, é para esculpir o rosto. Faz sempre em formato de 3, ou seja, começas do topo da tua testa, daqui. Para tu saberes na parte da bochecha onde tu passas com o bronzer, é onde acaba o oosto maxilar. Aqui nesta calvinha, ou então fazes a boca do peixinho. Muito linda. Vês aqui esta parte, abaixo do oosto maxilar, ou seja, aqui aplicas o blush. E aqui, este é um pincel do topo reto. Eu pego no meu bronzeador, chego aqui, aqui, desde aqui da orelha, aqui mais ou menos. O meu é em pó, porque eu tenho a pele oleosa, mas também há em creme, mas eu não uso desses. Ou seja, vês assim, aqui, e vês aqui, abaixo do oosto do queixo. Depois, tens que misturar muito bem com um pincel. Eu uso este pincel básico, porquê? Que é para não ficar com aquelas marcas óbvias de quem chegou a maquilhagem, não é? Porque há miúdas que não misturam muito bem as maquilhagens. E depois vê-se, tipo, às riscas, é o rio. Qual é a função do bronzer? É escuro piruto-rosto. No meu caso, afinal, dá a impressão que não só estás mais morana, mas como talvez mais magrinho, um bocadinho, não é? Também há quem aplique na cana do nariz, que é para tornar o nariz mais fininho, um bocadinho. Há quem o use como blush, cada um, cá está, é tudo uma questão de preferências, não é? O Eyelighter, este produto que eu te estava a mostrar, da Makeup Revolution, tu aplicas nesta parte do olho, aqui, estás a ver? Aqui acima, aqui, aqui da testa pela cana do nariz, aqui na ponta do queixo e aqui em forma de C. Porquê? Porque eu vou-te mostrar, muito simplesmente. Eu tenho a luz até a dar por cima de mim, por isso dá melhor. Todas as áreas onde a luz está a bater, são as áreas que tu tens que iluminar. Ou seja, neste momento está a bater aqui. Aqui. Como tu podes ver. São as zonas para as quais, porque se tu aplicares iluminadores nestas zonas, vão elevá-las relativamente ao resto do rosto, e é o que o efeito pretendido. Neste caso, por exemplo, aqui, dá a impressão de que tens uma vista mais subida, mais alta. E, por exemplo, para quem usa óculos como eu, é uma grande vantagem, não é? Porque, se tu veras, eu ponho os óculos, praticamente, os meus olhos aparecem, não é? Se eu chegar a iluminador, dá sempre a impressão que dá-te, como se fosse um efeito de lifting à vista, se é ter feito um lifting. Podes usar um pincel desses, tomem. Tenho aqui várias. Podes usar um desses mais pequeninos. São Blending Brushes. Há muitos preços. Tenho este também. Para aplicar o corretor, que eu te mostrei há um bocado, podes usar um desses. É de pele sintético. Tudo o que for cremes, convém pele sintético. Corretor, sombras. Tenho aqui outro maior, que eu comprei esses dias. Podes ver. Porque... Maquilhagem em pó aqui não vai agarrar. E se tu aplicares maquilhagem creme, por exemplo, num pincel desses, nem vale a pena, porque nem vai aderir, não é? Ou podes aplicar com os dedos. Mais uma vez, já é o que eu digo, é uma questão de preferências. Mas para o dia, por exemplo, para o dia a dia, eu não usaria isto, porque... Isto é, em todo o rosto. Talvez só aqui na parte de cima. Durante o dia, que é-se uma maquilhagem discreta. E mate. Especialmente mate. Ou seja, produtos sem brilho, porque senão vais parecer... Assim é o que eu digo. Se trabalhares numa cefarrá, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas se trabalhares num dosito qualquer, há sítios onde nem sequer aceitam muito bem a maquilhagem. Agora vamos passar à parte das sombras.